Uma reunião entre os governadores de sete estados brasileiros e o ministro da Fazenda foi realizada esta semana. No encontro, foi discutido a renegociação das dívidas das unidades federativas com a União. Os governadores do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul estiveram reunidos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esta semana. O objetivo foi apresentar uma proposta de renegociação da dívida dos estados com a União. Os chefes dos executivos estaduais solicitaram a redução nos juros do passivo à expansão do ensino técnico. Nas condições atuais da dívida, é importante lembrar, futuramente, na próxima década, quando o Rio Grande do Sul, pegar o caso do Rio Grande do Sul, que está no regime de recuperação fiscal, quando voltar a pagar a dívida integralmente, nós vamos nos aproximar de 15% da receita corrente do estado consumida com o pagamento da dívida, o que tira do estado a capacidade de investir em outras áreas, como educação, como infraestrutura, enfim, e cada vez mais ocupando espaço essa dívida dentro do orçamento. A proposta que está sendo trazida vai reduzir esse impacto dentro do nosso orçamento para quanto? Ainda não tem a sua capacidade de dizer, vamos ter que fazer as análises técnicas para poder entender. A proposta apresentada pelo governo gaúcho requisita a revisão dos encargos, e também do modelo de desconto da dívida. A solução apresentada para o governo federal em 2023 iria reduzir o saldo devedor do estado a partir do recálculo da atualização monetária e também iria aplicar o encargo de juros nominais de 3% ao ano. Com isso, o governo federal propôs três faixas de redução temporária dos juros entre 2025 e 2030, sendo elas taxa de juros real de 3% ao ano, taxa de juros real de 2,5% ao ano e taxa de juros real de 2% ao ano. A perspectiva que está na mesa neste momento é de ajuste com o comitante das duas pautas, o contrato da dívida e o regime de recuperação fiscal. Na questão do regime de recuperação fiscal, a gente entende que precisam ser feitos ajustes relacionados ao teto de gastos, que comprime a nossa possibilidade de investimentos, mesmo com as receitas extraordinárias que nós viabilizamos ao estado, enfim. O teto de gastos na configuração atual acaba limitando a possibilidade do estado de se movimentar. É importante mencionar, foi um acordo importante, porque se não fosse feito, era o que estava posto na mesa, e se não fosse feito, o estado estaria pagando a dívida integral, o que ia tirar muito mais da nossa capacidade de prestação de serviços e investimentos. Mas, mesmo sendo que era possível, não significa que seja suficientemente bom para o estado. Por isso que estamos buscando repactuação de termos do regime de recuperação fiscal. A proposta dos governadores deve ser avaliada pelas equipes das secretarias da Fazenda, ao longo das próximas semanas. Para ter validade, ela precisa ser aprovada pelo Congresso.